Coração acelerado, as mãos suando e a sensação de estar dentro de um sonho. Foi assim que me senti, embarcando para presenciar a soltura da ararinha azul em junho deste ano. Ela foi declarada extinta na natureza nos anos 2000 e foi a inspiração para as minhas obras literárias que viraram filme. E eu estava ali, dentro da van, a caminho do centro de reintrodução para encontrá-las pela primeira vez. E seria voando livre ao celular. Segurando meu primeiro livro na mão, a fantasia se misturava com a realidade. Nos fundes, a trilha fazia todo sentido. E a relembrando, o início dessa relação, com a minha contribuição para o plano de ação nacional que me rendeu convite. Para estar ali, ao lado dos pesquisadores, representantes e apoiadores. A ararinha azul misteriosamente juntou pessoas, histórias, famílias. Conectou países, instituições públicas, privadas. Gente que dedica a vida por esse propósito. Só de estar ali, valeu todo esforço e dedicação. Desde 2015, pesquisando para desenvolver o projeto infantil Tita Ararinha. Foi aí que eu tive a certeza. Foi a Tita que me escolheu para contar essa história. Que sigamos juntos nessa luta. Viva os reencontros. Muito obrigado. Ararinha azul.